Hã? Eu gostava, eu gostava, mas a verdade é que a teoria existe, porque foi comprovada. Tem um professor aqui em Londrina que sempre faz experimentos em sala de aula para ajudar os alunos a entenderem melhor os princípios da física. E eu, com uma boa curiosa que sou, vejo um monte de vídeos na internet, quero saber se é verdade ou não. Então eu convidei o professor Rodrigo Mendonça para vir ao vivo aqui fazer essas experiências. Rodrigo, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Você sabe que eu sou filha de professores. Muito obrigado pelo convite. E você acredita que eu não tenho... Não, minto. A minha mãe foi professora há um tempo. Também? Eu ia falar que eu não tinha professor na família. Aí, sua mãe já ia puxar sua orelha. Tá doido? Porque a minha mãe foi diretora há muito tempo, mas antes foi professora. Eu sou filha de professores e sou professora também. Não estou dando aula no momento, mas sou professora também. Como que é para você estar em sala de aula, ensinar? O que é ensinar para você? Cara, é a minha vida, né? Porque há 25 anos já estou em sala de aula. Eu comecei com a docência, eu estava no primeiro ano da faculdade. Que legal, é? Eu estava no primeiro ano da faculdade, eu já peguei o primeiro ano do ensino médio e dali eu não parei mais. Eu fiz a faculdade trabalhando. A pergunta que não quer calar, Cris, o que dá em uma pessoa de fazer física? Por quê? Eu vou fazer física, faculdade. Física? De onde você tirou isso? Não, é um pouquinho pior. Eu fiz engenharia elétrica antes e depois física. Meu Deus do céu, sério? As duas piores. É, você conseguiu chutar ali. Mas sempre sonho, eu sempre adorei trabalhar com exata, sempre fui muito curioso. Desde pequeno eu desmontava 4, 5 carrinhos para fazer um carrinho que não funcionava direito. E é perfil de engenheiro, é perfil de físico, sempre foi assim. E como que é para você lecionar hoje? Você gosta de dividir os conhecimentos em sinais para os alunos? Eu adoro lecionar. Depois de tanto tempo com experiência, você entende o que o aluno... Aquela dificuldade, ó, você vai errar aqui, então vamos fazer assim, assim, assado. É muito gostoso. É uma profissão difícil, uma profissão desgastante, mas é muito bom, muito gostoso. E trazer a prática para os alunos muda a forma de ensinar e muda a compreensão deles? Eles cobram. Ah, é? Se eu passo duas semanas sem fazer uma experiência na sala, ó, professor... O que está acontecendo? E pelas redes sociais, se eu faço uma experiência numa escola e não faço na deles, tem cobrança. Mas você fez isso lá, não vai fazer aquilo, mas não é a mesma matéria. Não acredito. É, muito engraçado. Meu Deus do céu. Bom, chega de prosa, professor. Vamos lá. Vamos lá, vamos conversar com o primeiro. O que é o vídeo do primeiro? Vamos lá. É esse videozinho que está mostrando agora, né? Tá. Vamos conseguir colocar em tela cheia para a gente mostrar o vídeo? É esse vídeo. O que ele fala esse vídeo aí? Tá. Ele está colocando um telefone celular no meio de um anel feito com um bombril. Aí alguém faz uma ligação para esse telefone celular. E aí o bombril começa a pegar fogo devido ao excesso de radiação de onda eletromagnética. O celular trabalha com onda eletromagnética na região do micro-ondas. E assim, será que é verdade mesmo? Será que um aparelho celular consegue incendiar o bombril em volta ali? Bom, eu não vou dar o meu celular para você fazer isso. Nem testar de jeito nenhum. Se a Mariana quiser acender o celular dela, ela avisa assim, ó. Não, eu já combinei com a Mariana ali, ela vai ligar para o meu. Eu vou testar com o meu. Mas com capinha, sem capinha? Tanto faz? Tanto faz. Eu deixo com capinha porque esse daqui era da minha filha, né? Então ele é rosinha. Mas eu vou tirar a capinha. Tira! Não vai pegar fogo no seu celular? Ué, não sei. A gente vai testar se o vídeo é verdadeiro. Aqui, ó, tem um aparelhinho que ele é um medidor de micro-ondas. Tá. Ele é usado para fornos de micro-ondas para ver se tem vazamento no forno. Ah, tá bom. O limite de segurança é quando ele dá 5. Tá. Há mais ou menos uns 5 centímetros de distância. Então eu vou deixar ele aqui, ó. E ele tá acusando zero. Tá? Então ele tá acusando zero. Não sei se a câmera consegue pegar. Vou deixar ele de lado. Aí, ó, agora tá pegando, tá pegando. Aí, legal. Ó. Então, liga pra mim. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, a Mariana tem seu telefone e vai ligar. É. Ai, meu Deus. Só falta. Tá tocando. Mas não tá pegando fogo. Ó, ele tá zero. Não tá pegando fogo. Vou aproximar. Tá. Eu tenho que praticamente colar no aparelho e mesmo assim, ó. Aí ele deu alguma coisinha. Um 02, um 03. Né? E jamais pega fogo. Não? Não. Esses aparelhos, eles usam uma intensidade de radiação muito baixa e jamais pega fogo. Tem um vídeo que eles estouram milho de pipoca. Ah. Né? E não estoura. É impossível. Não tem como. Mas o que que eles fazem, então, isso? Ali ele provavelmente acendeu um bombril com alguma coisa escondida embaixo. Ah, não acredito. É, alguma coisa escondida atrás. Coloca de novo o vídeo lá. O vídeo tá lá de novo. Pode ver que ele vai dar um zoom ali, ó. Você não vê todo o bombril, né? Tá. Aí. E começou a pegar fogo. Ah, gente. Aí a gente faz ele pegar fogo assim, ó. Quer pegar fogo? Eu venho aqui escondidinho aqui atrás, ó. Tá colocando. Peraí, 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 peraí. Peraí. Volta aqui. Volta aqui pro estúdio. Meu Deus do céu. Não, volta aqui pro estúdio. Cuidado, não vai se queimar, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Não, tá tranquilo. Eu não te avisei, né? Tá cheirando churrasco. Cris, dá um close aqui. Peraí, vou até tirar isso daqui daqui. Ó, você quer fazer pegar fogo? O que que é isso que tá na sua mão? Só mostra. Uma bateria. Uma bateriazinha de 9 volts. Tá. Provavelmente ele tinha dado um zoom ali na câmera e não mostrou o bombril todo, você percebeu? Não mostrou. No vídeo original, né? Ele não mostrava o bombril todo. Você vai encostar. Aí eu venho aqui, ó, só encosto, ele já pega fogo, ó. Peraí, vamos de novo, vai de novo. Vai do lado de cá, vai do lado de cá. Encosta aí. Aí. Encostou, ele pega fogo. Corrente elétrica, aqui ele já tinha pegado fogo, né? De 9 volts. As pilhazinhas mais fraquinhas. Mas por que? Ela tá passando energia. É. O bombril é uma palha de aço, é um aço muito fininho. É, eu não tinha te avisado, né? Que ia sair fumaça no teu estúdio. Não tem problema. Tem aquelas... Não, não tem, mas não tem cozinha aqui, mas tá tudo bem. Então... Não dá pra apagar agora, ele vai apagar sozinho. Não, pelo amor de Deus, vai se queimar. É. Então o que acontece é o seguinte, essa pilha tem 9 volts e ela gera uma corrente elétrica. Tá. Como o bombril é muito fininho, como o bombril é muito fininho, a corrente elétrica faz ele pegar fogo. Tá. E ele tem carbono, é um aço carbono, ele acaba pegando fogo e vai embora. Seu relá vai pegar fogo? Agora ele já pegou, né? Ele já pegou em tudo. Ah, só onde não... Só onde não... Ai, meu Deus do céu! Vai pegar fogo! Ai, meu Deus do céu! Rapaz, eu assisto o programa desse cara! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Não tava previsto isso, né? Ele faz isso, tá? É, às vezes ele faz isso. Quando ele tá de terninho, ele não faz isso não, ele é mais, né? Não, ele faz isso, ele é sério. Chama o Buganz aí, que eu vou dar um recadinho pro pessoal de casa. Não, eu perdi até... Vamos preparar pro próximo. Aguenta aí, segura o Buganz aí, que eu vou dar um recadinho aí pro pessoal de casa. Gente! Esse Buganz é doido, né? Você tá precisando comprar óculos? Trocar seu óculos? Lugar ideal é na Óticas Estilo. Lá você vai encontrar óculos de sol, óculos de grau. Excelente qualidade. Gente, olha que coisa mais linda! Peraí, peraí, Erley, peraí, Erley. E preços incríveis, tá bom? São dois endereços em Londrina, na Avenida São João e na Rua Mato Grosso. Dá uma passadinha lá, olha só. Óculos de grau, óculos de sol, pra família toda. Pai, mãe, criança. Lindo, né? Óticas Estilo. Vamos fazer mais uma experiência? Professor, qual que é o outro vídeo que a gente vai desmistificar? Outro vídeo? Ele é bem famoso, a gente chama ele de moto perpétuo. Moto contínuo. Ou até mesmo, alguns autores chamam de vaso de boile. Ele foi proposto por um físico chamado Robert Boyle, lá em 1600. Tá. Mas o próprio Boyle sabia que ele não funcionava. Tá. Vamos... Tem como começar o vídeo novamente? Desculpa, só pra eu ir explicando. Tá. Primeiro ele joga água... Ok. Nesse copinho. E você vai ver que a água vai subir até o mesmo nível do outro lado. Tá. Dá pra ver ali que ela sobe até o mesmo nível. Dá, ela tá subindo, ok. Isso, ela para no mesmo nível. Ok. Agora ele coloca leite. Tá. Aí ele fala que o leite sobe um pouquinho mais. Dá pra reparar... Subiu, subiu, subiu um pouquinho mais. Subiu um pouquinho mais. Depois ele coloca um refrigerante, provavelmente ele coloca uma Coca-Cola, alguma coisa, isso. Ele fala que a Coca-Cola tem... Por causa do gás? É, ele consegue circular tudo aí. E por último, ele coloca uma cerveja. Ele fala que a cerveja é o melhor, que a cerveja é o que vai mais longe aí. Tá. Bem rápido, ó. Uia. Tá. Né, então ele fez uma fonte eterna de cerveja. Porque não tem nada alimentando isso, né? Ah. Será que funciona? Uma fonte eterna sem nenhum motorzinho, sem nada alimentar? Voltei. Deixa eu apresentar esse aqui, o apresentador. Prazer. Vou pedir seu autógrafo, que eu sempre assisto. Ô, obrigado. Eu sei que você é um bugão, né? Ele assustou. Não, não, não assustou nada. Você que assustou, ele tava concentrado. Meu Deus do céu, tudo bom? Aí, ó. Mas será que dá certo aí? Então, não sei. Uma fonte eterna aí, de dúvida. Você gostou, né? Porque parece que no vídeo, mais uma vez, não mostra embaixo, assim, não é? Será? É, o vídeo tem um martimanha. Isso. Ele não deixa a mangueirinha aqui. Ah. Ele encosta a mangueirinha na base. A gente tá vendo aqui atrás. O leite aparece. Mas você tá vendo que tem uma espécie de fitinha preta lá embaixo? Tem, tem. Aquela fitinha preta que é o... Porque agora não aparece. Depois a coca não aparece. Aí, ó. Tá, vamos ver, então. Vamos lá. Então, essa é a cerveja. Então, essa é a cerveja. Se tudo correr certo, inclusive, aqui eu fiz mal feito ontem, vai cair fora do copinho. Vai sujar tudo, mas pra quem já tacou fogo também, né? Ah, não, tudo bem, né? Não tem problema, né? Eu quase morri aqui com... Mas a gente faz assim, mas não vai jantar nada, né? Ah, mas ela não sobe, ela... Ela não sobe. Ah, não sobe. Ela vai ficar na mesma altura. Ah, não sobe. Ah, não sobe. Pera, mas o segundo ele fez, você colocou e... É, então. No vídeo aparece, mas não... No vídeo vai. Mas é porque não aparece ali embaixo. Eles usam ali embaixo, no vídeo, embaixo da plataforma, uma bombinha d'água. Uma minúscula bombinha d'água. Então, quando ele coloca o líquido, ele liga a bombinha d'água e circula. Se isso funcionasse, ele estaria rompendo um negócio que a gente chama na física de conservação de energia. Tá. Ele estaria gerando energia do nada, né? Isso é impossível, não tem como. Imagina, se a gente conseguisse levantar água acima do nível que ela tá, a gente conseguia fazer a transposição do rio São Francisco de graça. Porque a transposição do rio São Francisco, a gente tem que bombear o rio morro acima. É. Gasta uma fortuna em energia elétrica. Imagina, nossa, eu inventei. Então, não funciona. Ali é uma bombinha d'água. Esses dias eu fiz um Cidade Alerta, ó, se você ligar o carregador na batata com Coca-Cola. E daí, ligou? É, óbvio que não. Ah, tá. Mas no vídeo, você fazia o seguinte, ele colocava assim, ó, a bandeja com batata e Coca-Cola. E aí, o carregador saía assim e voltava pra cá. É óbvio que o carregador, ele trocava. Aí você plugava e carregava o celular, né? É, aí ele não carregou também. Você gostou? Quer ver mais vídeos? Professor, volta. Você gostou, né? Você gosta dessas coisas, né? Você quer ir no programa? Ah, é, ó. Já tá roubando. Se não vir mais, vai lá no nosso... Cara, ó, tem uma lista incrível de experiência pra poder. Eu acho legal, eu também quero. Senta aqui, vocês vão conversar um pouco mais. Gostei, eu gostei. O quê? Buganza? Buganza. Oi? Não vai roubar meu convidado, não. É pra ser o senhor do estúdio? Não, senta, pode sentar, só não pode roubar o convidado. O programa de hoje vai ficando por aqui com um convidado especial. Obrigada, professora, adorei. Eu agradeço. Assim a gente aprende realmente a física brincando. Sim. Acho que essa... Várias experiências, vários vídeos na internet que a gente pode questionar, fazer experimento. É bem legal. Legal. Cada dia um tema diferente, assim, nossa, fica maravilhoso. Vai, Buganza, pode levar, porque daí ele vai ensinar as coisas. Vamos dividir, né? Vamos dividir. Um pouquinho empacada, dá. Um pouquinho empacada. Você gostou, né? Fechou, então, professor. Só que eu vou entrar no seu estúdio também com... Eu fiquei preocupado, não. Sei, eu sei. Porque eu vou ter programa, né? Vai que ela põe fogo no... Você pode entrar no estúdio dele com... Aquele animal lá, que veio aqui no seu estúdio, como é que era? A Yama. A Yama. A Yama? A Yama do Márcio? É verdade, é verdade. Leva lá no estúdio dele. Isso vai ficar com o resto da minha vida. Marcou a minha carreira, viu? Marcou a minha carreira. Ó, quero saber de você. Quer continuar assistindo? Vai mandando mensagem pra gente no 4399520380 e me responda...